O Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia E o seu reino então será liberdade e alegria E as nações enfim recebem salvação a cada dia Das alturas ovalhem os céus e das nuvens que chuva a justiça Que a terra se abra ao amor e germine o Deus salvador Das alturas ovalhem os céus e das nuvens que chuva a justiça Que a terra se abra ao amor e germine ao Deus salvador Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus nosso Senhor esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs, no início desta Santa Missa Vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados Para que, contritos, possamos alcançar de Deus a sua misericórdia Peço a Deus Pai Todo-Poderoso E após irmãos confesso que peguei Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, tão grande culpa Que, que, bondososhew Pedade Senhor, piedade Senhor Pedade Senhor, piedade Senhor Pedade Senhor, piedade de nós E peço a Virgem Maria, aos santos anjos e a vós irmãos eu peço que roguês Ao Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa Tão grande culpa, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Dentre as intenções já apresentadas aqui diante do altar Apresentemos ainda aquelas que trazemos no nosso coração neste momento Derramai ó Deus a vossa graça em nossos corações Para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso filho Cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Leitura da profecia de Miquel Assim diz o Senhor Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá De ti há de sair aquele que dominará em Israel Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade Deus deixará seu povo ao abandono Até o tempo em que uma mãe der a luz E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel Ele não recuará Apacentará com a força do Senhor E com a majestade de nome do Senhor seu Deus Os homens viverão em paz Pois ele agora estenderá o poder Até os confins da terra E ele mesmo será a paz Palavra do Senhor Graças a Deus Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Ó pastor de Israel, prestai ouvidos Vós que sobre os querubins vos assentais Apareceis cheio de glória e esplendor Despertai vosso poder, ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Voltai-vos para nós Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha e protegeia Foi a vossa mão direita que a plantou Protegeia e ao rebento que firmaste Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Pousai-nos Pousai a mão por sobre o vosso protegido O Filho do homem que escolheste para vós E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Dai-nos vida e louvaremos vosso nome Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma Tu não quisestes vítima nem oferenda Mas formaste-me um corpo Não foram do teu agrado oros caustos Nem sacrifícios pelo pecado Por isso eu disse Eis que venho No livro está escrito a meu respeito Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade Depois de dizer Tu não quisestes nem te agradam vítimas Oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado Coisas oferecidas segundo a lei Ele acrescenta Eu vim para fazer a tua vontade Com isso, suprime o primeiro sacrifício Para estabelecer o segundo É graças a esta vontade Que somos santificados E os santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo Realizada Uma vez por todas Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente A uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Palavra da salvação As palavras do Santo Evangelho Possam perdoar os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Queridos irmãos e irmãs Hoje é o quarto domingo do Advento Então estamos mais do que próximos De celebrar o Natal do Senhor Estamos aí já às vésperas De entrarmos no Natal do Senhor E como o Advento é preparação Também, não só Mas inclui uma preparação Para as festas do nascimento do Senhor Hoje mais do que nos domingos precedentes Nós precisamos perguntar Como é que está a nossa preparação Para o Natal Não estou falando aqui de preparação de enfeites Talvez esta seja a nossa preocupação Nos últimos tempos Não estou falando aqui A preocupação da ceia Dessas preparações materiais Que ocupam muito do nosso tempo E nos fazem perder o essencial Às vezes até fazendo esquecer A razão do Natal Tristemente Tristemente Estou falando de uma preparação Muito mais pontual Como está a nossa vida espiritual Como está a nossa vida cristã Para celebrar o Natal do Senhor Faz toda a diferença Aqui Essa pergunta E a resposta mais ainda Porque se nós não tivermos feito um bom Advento Não esperemos também fazer um bom Natal Como é que vamos celebrar Jesus que nasce Se a gente não se preparou para isso Para essa celebração Para o mistério do Natal E quando se fala de se preparar É claro Ver tudo aquilo que eu preciso Urgentemente Dá cabimento na minha vida Dá uma tonalidade cristã Na minha vida Que muitas vezes no decorrer do ano Ou das preocupações da vida Ou como disse Do consumismo desregrado Que se pontua muito nessa época Acaba destoando Jesus Acaba tirando Jesus Ou a presença dele Que deve ser a exclusiva E única razão pela qual nos reunimos no Natal Fica aí Bem aquém das nossas realidades Das nossas comemorações Então é bom saber Se colocar diante desse mistério E dizer Se perguntando Afinal de contas Onde é que Jesus está na minha vida? Ou como eu me preparo Ou tenho me preparado Para celebrar agora As festas de Natal? Assim queridos irmãos Já tendo visto nas outras liturgias Nas outras missas Ou nos outros domingos Já temos feito um caminho Hoje nós precisamos fechar Mais ou menos o caminho Para a nossa contemplação Hoje a palavra de Deus Nos coloca diante do grande mistério De duas grávidas Acabamos de ouvir o Evangelho E neste Evangelho Duas grávidas se encontram Quem são elas? Isabel A mãe de João E Maria A mãe do Senhor O Precursor E o Messias Aparecem no texto Nas Sagradas Escrituras Ainda no ventre de suas mães Ainda no ventre de suas mães O texto nos coloca então Diante de um grande mistério Ou do grande mistério de Deus O mistério de um Deus Que continua no meio do seu povo Não podemos nos esquecer Deus não é um Deus distante Quem experimenta um Deus distante Não está experimentando o Deus Nosso Salvador Jesus Cristo Deus é Deus presente Presente na nossa história Presente na nossa vida Então olhando o texto Nas Sagradas Escrituras Nós coloquemos Nessa contemplação Que o texto mesmo nos apresenta E nos sugere Nos apontando para alguns detalhes Que são tão caros A ação de Deus E que muitas vezes Como eu disse Ficamos perdidos em outras coisas Que não olhamos os detalhes Com que Deus Dialoga com a humanidade A maneira como Deus Conversa conosco E a maneira como Ele Se faz presente No meio de nós A primeira coisa que a gente Precisa olhar nesse texto É justamente o seguinte É que após o anúncio Do anjo a Maria Um determinado tempo Maria sai apressadamente Ao encontro de sua parenta Isabel Sua prima Isabel Nesse encontro O texto diz o seguinte É um detalhe Mas que precisamos Estar bem atentos Maria sobe Apressadamente Duas palavras Subir E apressadamente Duas realidades Aqui que a gente Precisa Contemplar As Sagradas Escrituras Sempre nos falam De subida E quando se fala De subida Se fala de que? De encontro com Deus Nos montes Para onde Todos sobem Seja Jerusalém Ou tantos outros montes Da região ali Da Terra Prometida Todos eles Nos fazem recordar Esse sinal Deus se encontra Nas alturas Deus se encontra Nos altos Deus ali Pode ser encontrado Moisés sobe A montanha Elias sobe A montanha Jesus Sobe A montanha Na montanha Ele se transfigura Na montanha Ele faz o discurso O sermão Da montanha Daí o nome Sermão Da montanha No alto De uma montanha Na montanha Nós temos Essa experiência A experiência De um encontro Com Deus A experiência Com Deus Lá em cima Hoje no texto Já está Isabel Isabel está Maria sobe Agora Isabel está Sobe como diferencial Isabel está Mas quem está Carregando Deus É Maria Aqui já temos Um sinal Da ação De Deus Deus que vem De baixo Para levar Para fazer Com que nós Subamos Também Estejamos Ali Com Ele Então esse primeiro Movimento que nós Encontramos no texto Da Sagrada Escritura Ele é muito bonito De um Deus De um Deus De um Deus que vem Justamente mostrando Sinalizando O itinerário Que nós devemos Percorrer O itinerário Para chegar Até Ele É o itinerário Que começa lá Na simplicidade Na vida humilde E aí nós Temos dois Contrastes Por um lado O Deus Onipotente Anunciado A Maria Dito Olha Tua prima Isabel Ficou grávida Na velhice Porque para Deus Nada É impossível Nós ouvimos Esse texto No dia da Imaculada Conceição Quem se lembra Para Deus Nada é impossível Por um lado Nós estamos Diante da Onipotência Divina E por outro Nós estamos Diante da Humildade De Deus Da grandiosidade De um Deus Que é Humilde Que se faz Um de nós Que se faz Pequeno Que se faz Pequeno No ventre de Maria No seio de Maria E que se faz Presente No meio de nós E aí nós conseguimos Entender Queridos irmãos e irmãs Talvez o nosso processo Seja o contrário Dada a nossa arrogância A nossa prepotência Dado o nosso orgulho Que às vezes É demais Nós não conseguimos Captar essa mensagem De Deus Porque pensamos Dentro dos nossos esquemas Orgulhosos Dentro da nossa soberba E da nossa prepotência Dentro do nosso Querer ser maior E melhor que todos Ao ponto de pisotear Os irmãos Nós não conseguimos Enxergar A maneira singela Como Deus fala Conosco Deus fala Fazendo com que Nós subamos Até Ele E às vezes Tentados Que somos Nós queremos Que Deus Se adeque A nós O caminho Do orgulho Da prepotência Não é um caminho Que faz chegar Até Deus Maria Na sequência Desse texto Vai cantar isso De uma maneira Muito singular Deus Deus olhou Para a humildade De sua serva Derrubou Os poderosos De seus tronos Os prepotentes E assim por diante Deus fala Com humildade Deus é muito simples Deus chega Até nós Com simplicidade Continuamos Nessa caminhada Nos debatendo Com essa realidade O orgulho Nossa prepotência Nossas vaidades E assim olha Muitos outros vícios Aqui afora Nos impede De ver Esse diálogo Humilde de Deus Nos impede De ver Ah padre Isso não Isso é muito estranho Estranho não Olha bem Os textos Das sagradas escrituras Como Deus fala Simples A nós E Ele mesmo Diz Uma vez Jesus louvando Diz Eu te louvo Pai eterno Porque escondestes Essas coisas Aos sábios Entendidos E a revelastes Aos pequeninos Precisamos Lembrar disso Humildade É caminho De celebrar O Natal Do Senhor A segunda coisa Maria Sobe com Pressa Mas ela Sobe com Pressa Não apenas Porque Isabel Está grávida E ela fica Sabendo Mas existe Algo muito Mais em Maria Que a faz Ser Apressada Não é Afobada É apressada Apressada Para comunicar Algo Isso nós vemos Claramente no texto Maria chega A casa de Isabel Mal saúda Isabel Isabel toda É tocada Pela voz De Maria A tua saudação Mal chegou Aos meus ouvidos E um menino No meu ventre Se estremeceu E Isabel Ficou cheia Do Espírito Santo Maria leva A Jesus Ela nunca Vai sozinha Ela carrega A sua Preciosidade Ela leva O Senhor Aqui está Algo que a gente Precisa Perceber De nós Ou em nós Um detalhe Que também Fica Meio escondido Em nós Nós somos Cristãos E as vezes Não lembramos Que precisamos Levar Jesus No mundo Não é privilégio Apenas de Maria De um modo Único sim Porque mãe Porque mãe Ela gera É a mãe Do Senhor É a nossa mãe É a mãe do Senhor Mas nós também Temos Essa missão De levar Jesus Cristo Na nossa vida Levar Jesus Cristo Aos nossos irmãos E aí O Natal Mais uma vez Se faz questionável Será que eu Tenho levado Cristo Para o outro Como é que eu Tenho sido Um cristão No meio Da sociedade No meio Da minha família Como Eu sou batizado Eu tenho A marca De Jesus Cristo A pertença a Ele Eu também Tenho o Espírito De Deus Isabel tem Maria tem De um modo Singular Mas tem Ali Mas eu também Tenho o Espírito Santo de Deus Eu sou de Deus Também Porque sou batizado As vezes Acabo de receber A comunhão Também Estou cheio Do Senhor O Senhor Que se dá Se faz alimento É Deus Quem se faz alimento De vida Para todos nós Nós recebemos Nós comungamos Em tese Estamos cheios De Deus Por que muitas vezes As nossas ações Não correspondem A isso Nós que deveríamos Brilhar Como dizia Aqui o Salmo Brilhar Como luz Nós vivemos Apagados Damos um Contratestemunho Não somos Caridosos Somos Perversos Somos Encrenqueiros Somos Ruins Brigamos As vezes Até desmedidamente Altamente Invejosos Perseguimos Injuriamos Levantamos Um falso E assim por diante Isso daí Foi visto Domingo No apelo De João Batista Quando ele dizia Sobre nós Como nós devemos Viver Terceiro domingo Já nos alertava Sobre isso E aí hoje Nós precisamos Entender Se eu também Sou chamado A levar Jesus Cristo Aos irmãos Se eu também Devo ter essa Experiência de Cristo Na minha vida E não é apenas Uma celebração Externa Cultural Mas uma realidade De fé Do Cristo Que nasce em minha vida E deve nascer Em minha vida Eu devo também Ter atitudes De quem vive Com Cristo E não o contrário E muitas vezes As nossas atitudes Pregam o contrário E aí a gente Questiona Cristo realmente Está na vida Daquele cristão Aquele cristão Eu Você Será que deixamos Cristo agir Na nossa vida De fato Ou continuamos Impedindo Deus De nascer Em nosso coração Continuamos Tentando resistir A conversão Dizíamos aqui Convertei-nos Para que sejamos salvos Continuamos Pondo obstáculo Para a mudança De vida Para a abertura De coração Para uma experiência Maravilhosa com Deus Continuamos Querendo Viver Acomodados No pecado E não lutarmos Contra ele Somos orgulhosos E não queremos mudar Prepotentes Prepotentes E não queremos mudar Vaidosos E não queremos mudar Consumidores E não queremos mudar Materialista A tal ponto De esquecer Dos próprios irmãos E da vida espiritual E não queremos mudar Que cristão Então Nós estamos Sempre No meio do mundo A luz que deveríamos Te levar Parece que está Meio apagada Sem energia Sem iluminação Está queimada É preciso mudar E a mudança Se dá Pela conversão Pela conversão Da nossa vida Pela conversão Do nosso coração Por isso Queridos irmãos e irmãs Esse encontro De hoje Dessas duas Aqui nos apresentam Essa realidade Deus continua Sendo onipotente Ele faz prodígios Realiza Milagres Na vida de Isabel Uma senhora De idade Já concebendo E prestes A dar a luz E agora Uma donzela virgem Também Gerando Não qualquer criança Mas o próprio Filho de Deus O próprio Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador Esse Deus Continua Falando para nós Na sua onipotência Mas de uma maneira Muito humilde Muito simples Para que nós Entendamos Que o caminho Para alcançar A onipotência divina Passa exclusivamente Pela humildade Pela humildade E nós precisamos Aprender A virtude Da humildade Pedir a Deus A graça Da humildade A humildade De coração Como Jesus Mesmo Nos fazia rezar Ser de mansos E humildes De coração Como eu O sou Pedir a humildade De coração Mas exercitar A humildade Também Exercitar A humildade Para que nós Para que nós Para que nós Servir Não leva Todos os níveis Diferentes Transformando Transformando Que bom Que bom E deixemos E deixemos Agir em nós Amém Creio em Deus Pai De que nós Amém Amém E aí Levemos a Deus as nossas preces. Refrão Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Alimentai a esperança de vossa Igreja. Fortalecei a saúde do Papa Francisco. Guiai sempre os nossos bispos e dai-nos a vossa graça. Vós vos pedimos. Guardai sob a vossa proteção todas as mulheres que estão grávidas, em especial aquelas que estão com complicações na saúde. Nós vos pedimos. Levantai o ânimo dos vossos filhos e filhas, em especial dos brasileiros que vivem tempos sombrios em meio às crises sanitárias, morais, políticas e econômicas. Nós vos pedimos. Deus é eterno e todo-poderoso, que salvais todos os homens e não quereis a perda de nenhum. Ouvi as preces do vosso povo e fazeis com os acontecimentos deste mundo. Decorram em paz segundo o vosso designio e vossa Igreja tenha a alegria de vos servir tranquilamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o pão e vinho apresentemos a Deus as nossas ofertas. Pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, pão e vinho repartido entre irmãos. São o laço da unidade do teu povo, nossas vidas são também pequenos grãos. Que contigo vão formar o homem novo, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, eis aqui a nossa luta dia a dia Pra ganhar com o teu reino, pra ganhar com o trabalho nosso pão Mas tu és o teu reino, vem Senhor, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem caminhar a nossa frente Vem conosco toda a terra transformar Vem com o teu reino, vem Senhor, vem com o teu reino, vem Senhor, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, vem Senhor, pão e vinho repartido entre irmãos São o laço da unidade do teu povo, essas vidas são também pequenos grãos E pedimos o teu reino, vem Senhor, vem com o teu reino, vem Senhor, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, eis aqui a nossa luta dia a dia Pra ganhar com o teu reino, pra ganhar com o teu reino, pra ganhar com o trabalho nosso pão Mas tu és o teu reino, vem Senhor, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor, pão e vinho apresentamos com louvor E pedimos o teu reino, vem Senhor Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria Santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus Nos dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Nós os louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus Do antigo adversário nos veio a desgraça Mas do seio original da filha de Sião Germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu E garante para todo gênero humano a salvação e a paz Em Maria é nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido Em Maria, Mãe de todos os seres humanos A maternidade, livre do pecado e da morte, se abre para uma nova vida Se grande era nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia Em Jesus Cristo, nosso Salvador Por isso, enquanto esperamos sua chegada Unidos aos anjos e a todos os santos Cheios de esperança e alegria Nós os louvamos, cantando a uma só voz Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra provar a vossa glória Osana nas alturas Osana, 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 nas alturas Osana, 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 bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana, 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 das alturas Osana, 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 as alturas Oração eucarística terceira Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo E tudo que criasteis, proclamam o vosso louvor Porque foi Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso corpo para que vos ofereçam em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso corpo. Por isso nós os suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, afim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconheci o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, vossos apóstolos e mágares, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja. Enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Fernando, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Tendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos todos aqueles falecidos cujos nomes se encontram aqui no altar, sobretudo o sétimo dia de José Gomes e o trigésimo de José Cavalcante e tantos outros irmãos nossos que partiram. Todos morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a liberdade e confiança de filhos, digamos, Pai Nosso. Pai Nosso. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito e o Senhor nos comunicou o Seu Espírito. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Tchau. 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 Obrigado.